Então, a ideia do projeto 60+, que a gente implantou aqui na Cávea, primeiramente foi para mostrar que todo mundo está apto a fazer o CrossFit, que o CrossFit não seleciona um público A ou B ou X, entendeu? Então, o que acontece? Todo mundo está apto a fazer. A prova disso é que essas 10 pessoas, os 10 idosos de 60 anos para cima, aceitaram o nosso desafio e a gente está finalizando hoje a terceira semana de treinamento, na qual eles podem relatar as melhoras que eles já sentiram e a melhora de qualidade de vida deles. O que o treino? Bom, muito bom. Ótimo. O que o senhor está achando aí? Já melhorou alguma coisa? 100% não, mas 60% já. O que o senhor achou mais desafiador quando chegou e que agora está passando? Não, não achei nada não. Está encarando, matando o peito e... Caraca, eu já faço caminhada há muitos anos, eu faço 6 quilômetros todo dia de caminhada. Como é que foi para o senhor aceitar o desafio de vir aqui, tanto te convidou? O Nélio. O Nélio te convidou? Ele gostou e para ele foi muito bom, ele foi ótimo. Seguinte, hoje o treino está suave, está fácil. Temos dois circuitos, um intervalo entre eles, beleza? Então, o primeiro circuito de 12 minutos, o segundo circuito também 12 minutos. Circuito como que é? A gente vai executar todos os elementos sem intervalo. Jéssica vai explicar os movimentos para a gente. Os elementos do circuito U. Primeiro elemento, nós vamos fazer 5 bumps. Certo, vocês lembram como que é o corpo? Foi o corpo, foi, levanta. Isso. Quem já consegue, já pode vir, ó. Vai fazer com o peito no chão, levanta. Já pode vir, ó. Retorna com os pés todos no solo e dá um saltinho. Quem ainda não faz isso assim, vamos adaptar, ó. Joelho, peito no chão. Ó. Joelho, joelho, pé, saltando. Os exercícios, todos os exercícios que nós demonstramos aqui, que nós passamos aqui, são exercícios como uma forma de você sentar numa cadeira, de você tirar uma sacola do chão, de você pegar uma sacola com postura, de você caminhar com sacolas, às vezes, pesadas, que você sai do mercado. Então, automaticamente, esses exercícios ajudam na autonomia do idoso durante o dia a dia. Parem 10 segundos e a gente inicia, hein. 5, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Podem ir. 5 burpees de cada um, hein. Um boitinho. 5 burpees. Peito no chão, pai. Tem que levar o peito no chão. A garotada tá voando. O CrossFit, além de fazer esse trabalho social, onde eles podem vir e estar conversando entre eles, estar interagindo mesmo, além disso tudo, a gente trabalha muito a partir de mobilidade deles para melhorar nos movimentos do dia a dia e também deixando eles mais independentes o possível. Eu estava parado, não estava fazendo exercício nenhum. Aí é só o alugamento que eu estou tendo um pouquinho de dificuldade, mas estou gostando muito, estou sentindo uma diferença já com pouco tempo. Mulher te trata diferente da bretchel ou é pior? Se ele pegar pesado comigo aqui em casa eu acerto com ele. Você vai falar para o seu pai? Melhorando, salvando a vida do velho. Salvando a vida do velho. Tudo é muito sofrido, mas é uma delícia, eu gostei demais. Eu adorei fazer, meu filho me incentivou demais, ele está super feliz. Todo dia ele me empurra, mãe, eu crossfit, mãe, eu crossfit, eu tenho ele pra dorão. Então essa é a ideia do crossfit, é melhorar a saúde e a qualidade de vida de todo mundo, desde criança ao idoso. Então é isso que a gente tem buscado aqui com eles. Na verdade eu fiz musculação a vida inteira, mas eu estava cheia de problemas, eu tenho artrite reumatoide, então estava sentindo dores demais em joelho, ombro e tudo. E sempre tive temor de fazer crossfit, porque eu achava que era uma atividade muito agressiva, que ao invés de eu melhorar eu pioraria. E na verdade, quando o Léo convidou a gente pra vir participar desse projeto, eu sempre tive vontade de vir, eu vim, experimentei, não estou tendo dores, melhorei muito o meu condicionamento. Estou amando, estou adorando e encontrei minha praia agora, estou gostando demais do trabalho aqui e vou continuar, é perseverança. Quem quiser comprovar isso que eu estou falando, pode estar vindo pra Box pra fazer uma aula experimental com a gente. Essa aula do projeto 60+, ele acontece toda segunda e quarta, de 10h às 11h da manhã. Pode estar vindo, a Box vai passar mais informações e é muito importante, antes da pessoa iniciar esse treinamento, que ela procure um médico dela, um médico de confiança, pra que possa estar realizando todos os exames, fazendo um check-up pra ver que está apto aí com parte cardíaca, se está tudo apto a estar iniciando o treinamento com a gente aí.